Tá bom Canão foi bom, mas Konoha também é boa Problema, infelizmente, muitas vezes São as pessoas cheias de maldade E a sociedade ultimamente tá Querendo se desfragmentar E eu tentando me encontrar enquanto me perco Nem sei se eu devo, mas mesmo assim Cê sabe que eu me atrevo a me jogar no trevão No cerradão pra entender E mole aqui Vai Vai Às vezes o modo de viver da pessoa vira uma escolha Também curto o trevo, mas já abandonei as quatro folhas Pois tô suave ultimamente Tô de rolê fazendo rap e agora isso é diferente Então, vamo na solo, pois sozinho eu me garanto Fazer meu trampo, não adianto Certeza, nunca empranto Pois rap é santo e tá na minha veia Parada não é feia É a parada que incendeia e corre mesmo Certeza, meu mano na revanche Fala o motovio e tu cê pira quando vê oito lanche Ei, isso é verdade né meu truta Então coma com conduta Mas aí mano, você aqui se lascou Nessa ideia é a certeza que você mostrou Essas ideias já falei que aqui já foi de suporte Perde as quatro folhas mas não perde tua sorte Você tem que entender, isso é verdade Escuta que cê vai entender o que é sinceridade É, é sem intriga Esse museu na blusa é do tamanho da tua barriga Só que é um museu verdadeiro Por isso agora que já tô passando a ideia Que é corriqueiro então, mano Tamo aqui de boa fazendo freestyle É alma que sobrevive e a gente traz smile Pras crianças que não tem nada pra fazer no gueto Mostrando a cultura do povo que vem de lá Tenta até ficar de boa mas vocês são brutal Fazer o que se o cara curte uma maquete em tamanho real Então resolve usar mesmo na camiseta Propaganda na cidade Vai que o governante já deixa e fala Caramba a maquete tá sendo maneiro O cara levando ela de segunda a sexta-feira Isso é verdade, tudo bem Você é gordo desse jeito desde que isso era encontro do Zen Mas tranquilo, tá suave nesse beat Eu faço rap, eu tô na city Pois esse é só meu palpite É, é teu palpite falaram de camorra Eu acho que aqui até comorra Eu sei, isso daí que cê falou eu entendi Mas na ideia aqui certeza que eu sucumbi Corobis, cara vai além Mas os iluminati tá tipo bem Tão querendo destruir nossa vila Mas é desse jeito mesmo que passa a ideia tranquila Então mano, tá ligado aqui já é a treta Quer falar do gordão mas você também é o vareta Para de zoar o cara e o seu graveto Na verdade meu parceiro tá a cópia do esqueleto Então ele pode mesmo ser sua cópia Problema dessas ideias no seu caso não são próprios Etiópia tem cópia só que cê também vai tentar ter o problema Disso tudo é não conseguir DT Cê fala que o cara é graveto logo tu sem corpo infeliz Pergunto agora onde deixar o raio-x? Onde deixar o raio-x? Tudo bem Ei, então a chama pois tá do meu lado zen Tá tranquilo meu mano aqui no caminho Nem vou chamar de magro pois ultimamente ele tá gordinho Eu faço meu rap e sou cruel não fale de pen No caso eu sou a cona e cê não cumpre o papel de MC Tô no free pra suprir isso aqui Aderir cê nunca vai fazer nem me interferir Cê falou até que veio pra suprir Falou também de raio-x? Cê infelizmente ele caiu no teu nariz diariamente Mas cuidado aí que o verso aqui tá de alta patente Então deixa eu te falar pra tu escutar Você é tipo a cona O óbito vem pra te matar, assassinar Já que é o óbito, tá esquisito, o bicho acaba Nós vira outro Quem responde com quatro? Tá aí, dá na demanda Agora bora Pode responder pô, responde aí com quatro É mano, tipo isso mesmo, passando até o recado O mundo é Akatsuki, os cara tão mascarado Só com olho pra fora, só pra mostrar o Sharingan Mas o inimigo também tem, tipo até amanhã Eu não preciso de um jutsu ocular Meu jutsu é metal e transferir todo o seu sistema É difícil pra tu pensar, não só difícil pra enxergar Difícil pra você ouvir, mas ainda pra tu falar Vai, vai, vai que eu faço rap e certeza não tô no abandono Então tô com seis caminhões, me chamem rogoromo Eu tô suave, vai pra casa do carai Pois certeza nesse beat, esse é bebê, respeita o pai Novidade, aqui é altas tretas Falaram de Naruto gordinho, Tchouchi Gosta mesmo é das borboletas Tu tem que entender rapaz Porque no verso que eu chego aqui, cê tô sempre propagando a paz Ele não gosta da borboleta, ele é a borboleta Aquele cara que não gosta de buceta Puta que pariu Até falei merda Mas é desse queitão mesmo que nós foge da caverna Suavidade, cancha Tchouchi Diz que é do conha que mixe Só que hoje teu freestyle tá uma bosta Pô, que triste aí E vamo ver realmente o que que vai rolar Improvisando trocadilho na hora pra te atirar Vai cê falando mal do rap do cara O seu também diminui Parece que sua rima sumiu junto com o camu e tá suave Aí, foi pra longe, outra dimensão Mas nesse talento certeza eu falo os que são Mas isso aí que cê falou até pode ser verdade Um dia tamo na tristeza ou tu na felicidade Sempre na luta do dia a dia correria Por isso que eu chego agora, verso que me alivia É dia de luta, é dia de glória, é ligeiro Tu também conhece os lobos na pele dos cordeiros Então tu tem que fugir e saber reconhecer Quando tu tela no olho tu vai saber quem mais ser Diferente, meu freestyle não some junto com o camu e eu vivo O que você queria e agora cê vai entender Que meu freestyle não some com o camu e cê enxerga o que eu quero Então me chame de Shizui Te chamo de Shizui Meu mano fazendo verso pesado, sua rima agora alui Tranquilo, você engana, eu te matando, tô leviano Então vou matar você madara com o Suzano Nasci até com o Suzano, não entendi essa ideia aí Vá sumir que eu não compreendi, mas não dá nada Freestyle sempre que é bom sempre Os moleque se juntam, faz rima e mostra seu dono Mano, me acompanha, pode ser uma darra Mas implora pelo poder da tua mãe Ou então dos cara lá que era preto e branco Esqueci o nome mano, mas aqui eu não me espanto É Zetsu negro ou então Zetsu branco Infeliz mesmo que no rap eu garanto que tu não faz metade do que pensa Mesmo assim se atrapalha, enquanto o outro nem manja dessas batalha Meu mano, mas sua rima que foi paia Independente de certeza cês merece é vaia Pois, certeza mano que sua rima não é caçula Tranquilo, eu tenho o chakra da caguia Cê falou isso aí na levada com vaia Mas cuidado com as rotulações da escada É isso aí que dá É isso aí que dá Rap não é caô Tu tá com o chakra da caguia Mas no rap tu cagou Não tô também Mano, o que que cê tá falando Na verdade é retinha que tu não tá constando Caga com caguia, sua cabeça de cuia Não serve pra fazer realmente um bom adubo pro rap Menino, observe agora enquanto a rima já se prolifera E só assiste e se prepara pra essa guerra Eau, 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 tamo pegando fogo, mano Eu sou o cabaço, eu te bato, sou tipo o Picasso Pra materaço, tranquilo eu faço arte Ao mesmo tempo a chama negra Fazendo meu rap, ideologia pode ser grega Novidade, isso aí me alivia Cê falou de guerra, vem que o temporal tá uma coisa fria Agora chega arrepia os cabelos Mas no verso aqui tá ligado que eu não canso Quando o seu fecho chega na rima Ele já te arrebenta Na verdade eu acho que a tua gordura te esquenta Então tu tá com menos frio Essa que é a vantagem Eu acho que tu nem precisa desse casaco na viagem O tempo é frio, a guerra é fria Minha rima te arrepia Mesmo assim você sente uma nostalgia Não é guerra fria Nem tem pular de Napoleão É tempo do zen que rima te passa inspiração Não passa inspiração Pois cê não faz bem na canção No final certeza o que cê fala é tudo em vão Tranquilo se fudeu Aqui você perdeu Tipo a guerra fria Seu rap ainda não aconteceu Mas aqui cê não tá desenvolvendo Não tô com casaco Sei que o casaco Mesmo assim o osso tá tremendo Porque tá assim magrelão Rap cabuloso Sempre tem que entender dessa função Na verdade eu restauro Tipo Shikamaru Porra com meu osso eu vivo Okimimaru Na verdade eu posso te matar Tipo Orochimaru Você não entende nada Por isso eu nunca paro Okimimaru doença degenerativa Problema da sua rima primitiva Não foi criativa Ao mesmo tempo você se priva do crivamento Ou então do criamento Esse é o momento vai vindo Pode crer Mas aqui você dá pala Orochimaru Cê é cobre Então pega um bote pras águas que cê fala Tranquilo Tá suave né? Se eu vou cê caô O nono te matou A qual cê não ressuscitou É, não ressuscitou? Pois aqui não é Jesus Cristo Por isso que aqui você Eu não desacredito Fih Depois de sete dias Vai que cê ressusci... Ressuscita Isso Caraca Mano Esse é um fiel Não posso ser Jesus Mas posso ser um Gabriel Se eu quiser Mano se eu quiser Jogar futebol Mas porra eu acho Que já coisa de mongol Eu também Mas mesmo assim respeito O problema que não são sete São três Se for rima faz direito Entende que Jesus voltou depois de três Não foi de sete Mas mesmo assim a merda que você fez Aí cê sabe Sem patifaria Realmente foi três Não sete Não pensa nas coxinhas que cê come por dia Aí Isso tá confundindo a sua mente É diferente A chapa é quente Mas cê não tem a patente Mas aí cê tem que sustentar Aqui no argumento Não era sete Era três Mas eu sigo meus sete mandamentos Aí Que tá na vida faz isso aí Tá ligado que eu não sei Peraí que eu não digo Peraí que eu não digo Peraí que eu não digo Peraí de novo Eu sigo os dez Tipo Meus fiéis Os caras tipo Que eram lá de Abraão Puta que vários Mano Só passando informação Dá pra ver a lombra fluindo Pelos seus olhos nocivos Os mandamentos Pois vem do livro dos mortos A Bíblia foi copiada E mesmo assim cê não sabe Que eram dez Falou sete suas ideias Nem cabe Nem cabe Por isso o rap é o tesouro No caso eu vou chutar tua cara E chamar tu de cordeiro Tranquilo Cê sabe Segue nessa Nesse beat Sem palpite Eu faço um rap Então cala a boca e não estresse É, nem é realmente Eu errei Mas não dá nada Isso é uma questão De até ficar equilibrado Tem que ficar É calibrado Bora fazer uma batalha Bora 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 Bora